As imagens mostram o momento em que o carro sem motorista começa a descer a rua. Uma mulher tenta abrir a porta para acionar os freios, mas não consegue. O veículo desce desgovernado e bate em um meio fio. O flagrante foi registrado ao vivo durante o Goiás no Ar aqui na Record TV. O motoling Kleber Magrão mostrava uma batida em uma rotatória no Jardim Novo Mundo. Quando um dos veículos estava sendo retirado do local, o outro se moveu e desceu descontrolado. Repare que por pouco ele não atinge um outro veículo que está parado na calçada. A dona Maria tomou um grande susto. Se ele der direto, ele tinha batido. E esse é um prejuízo muito maior inclusive para a sua família? O senhor é misericórdia, ele tem seguro, às vezes arrumava, mas é um transtorno. E na hora que a senhora viu esse carro descendo, como que foi? Tomou um susto? Tomou um susto. Meu esposo estava arrumando para sair, para ir levar o negócio para minha neta e eu gritei a ele. Eu falei, olhei e bateu no seu carro. Porque a distância que estava, bateu no carro dele. Aí quando eu saí, não tinha batido não, ele só veio descendo de lá para cá. O detalhe é que se o carro também tivesse descido a avenida, ia causar uma tragédia ainda maior. Mais estrago, pegado uma pessoa, outro carro, né? Eu digo, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Jesus, eu gritei. Jesus, toma conta, meu Deus. E o carro bateu lá na pilata, lá do cimento. O carro está sendo levado neste momento pelo guincho. A gente repara aqui, olha só. O para-choque foi danificado, os faróis foram quebrados. Do lado de cá também, a gente percebe a situação do pneu. Esse pneu aqui bateu no meio fio. Foi o meio fio que impediu do carro descer para a avenida. Essa é a avenida Ayanguera, uma das mais movimentadas da cidade, principalmente no horário em que o acidente aconteceu. Por pouco, a gente não fala aqui de uma tragédia ainda maior. O senhor José é o dono do carro. Ele ficou assustado quando o veículo desceu desgovernado. Agora eu tenho que trocar o pneu, trocar a mocinete. Prejuízo, né? Prejuízo e grande. Mas tá bom. Os males o menor, né? É.